Música Olá, interrompemos a nossa programação para ir direto ao Rio de Janeiro ao vivo, onde será apresentada uma pesquisa realizada com turistas nacionais e internacionais durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. Vamos acompanhar. Quase 48,7%, quase 50% ficam em casa de parentes e amigos, o que no caso internacional é só 13%. Hotéis, 17% na área doméstica e 37% na área internacional. Agora, vem ganhando assim espaço em termos de meio de hospedagem os imóveis alugados, que em ambos os casos, doméstico é 21% e internacional 25%. As avaliações em relação aos visitantes domésticos, avaliação dos locais de competição. A gente vê o seguinte, a avaliação está bastante bem feita, se a gente considerar ótimo e bom, e inclusive incluindo o regular, espaço em geral, acesso, serviço de alimentos e bebidas e preço de alimentação. Eu estou falando doméstico, mas mesmo no caso do internacional, o que é onde a única coisa que, não que tenha dado negativo, mas deu muito baixo, assim, o grau de satisfação é o preço cobrado nos locais de competição. O preço cobrado nos locais de competição tem uma avaliação menor do que todos os outros incluídos. A avaliação da cidade do Rio de Janeiro. E nós colocamos aeroportos, segurança pública, rodovias de acesso, transporte público, serviços de táxi, limpeza pública e rodoviário. Pois bem, a grande maioria deles tem uma avaliação acima de 80%. E o aeroporto, por exemplo, praticamente passou de 90%. Segurança pública, em torno de 88%. Isso é avaliação dos turistas brasileiros. São perguntas que são feitas e isso aqui é o resultado das respostas dadas. A menor estrutura e que se aproximou de 80% é rodoviária, mas mesmo assim está muito bem avaliada. A avaliação da infraestrutura turística. Os senhores vão ver o seguinte, a infraestrutura turística do Rio de Janeiro está excepcionalmente bem avaliada, sendo que a mais expressiva são as opções de turismo e lazer, que é muito importante para a vinda de turistas, seja brasileiros ou internacionais. Embora isso esteja, nós estejamos falando em turistas brasileiros. Praticamente está tudo em ótimo e bom, nas opções de turismo e de lazer. Diversão noturna também passa de 90%, hospitalidade passa de 90%, restaurantes quase chega a 90%, hospedagem, nós temos também acima de 85%, a informação turística 85% e a sinalização turística um pouco menos, 78%. A avaliação dos turistas internacionais. Se refere ao município do Rio de Janeiro, infraestrutura, telecomunicações, sinalização, limpeza pública, transporte público, segurança pública e serviços de táxi. O menor deles é telecomunicações com 75%. A partir daí, todos eles estão acima de 80% e o serviço de táxi é o maior com 90% de aprovação. A avaliação da infraestrutura turística do município do Rio de Janeiro. A gente se refere ao alojamento e aí não é só hotéis, é também imóveis alugados e outro tipo de meios de hospedagem utilizados. Restaurantes e diversão noturna, todos eles com um mínimo 90%. Alojamento 90,4%, restaurante 94,2% e diversão noturna 96,2%. Serviços turísticos de uma forma geral. Diz respeito ao atendimento no idioma de quem foi entrevistado, serviço de câmbio, preços, infraestrutura turística, gastronomia e guias de turismo. Quer dizer, são serviços turísticos propriamente ditos. O que teve menor avaliação positiva foi o atendimento no idioma da pessoa, que deu quase nos 59%. Os outros estão todos 75% ou acima de 75%. Sendo que a informação turística, a gastronomia e os guias de turismo estão com 90% ou mais de 90% de aprovação. Ótimo ou bom? Preços. Aí eu estou falando sempre do internacional agora, hein? Os meios de hospedagem. 71%, transporte internacional, 77%, serviço de táxi, 80%, restaurantes, 85% e transporte interno, 86%. A avaliação dos Jogos Rio 2016, mais uma vez, em relação às arenas. E o que foi menor avaliado, embora esteja positivo, seja a alimentação e o atendimento nos locais de competição, que deu quase 58%. A partir daí, preço de ingresso, transporte para o local, organização geral dos Jogos, infraestrutura, sinalização, estão todos acima de 80%. Avaliação de alguns aspectos sobre o Brasil. A hospitalidade foi o mais bem avaliado pelos turistas. 98,6%. A infraestrutura do aeroporto, quase 96%. O aeroporto, de um modo geral, quase 95%. Lojas e serviços do aeroporto, 89%. E as rodovias brasileiras, que é por onde eles andaram, 81%. A avaliação geral da viagem. Ela diz respeito ao seguinte. Se atendeu, superou o que eles esperavam para atendimento, se atendeu o que eles esperavam. Na pesquisa doméstica, nós tivemos 98,7% atendeu ou superou. E, na pesquisa internacional, 83% atendeu ou superou. A intenção de retorno, que é algo bem ligado ao anterior. A intenção de retorno ao Rio de Janeiro também é muito positiva. Mais de 94% dos brasileiros ouvidos dizem que têm intenção de voltar à cidade. E 87,7% dos estrangeiros têm intenção de voltar ao Brasil e à cidade do Rio de Janeiro. O Brasil como um todo é a cidade do Rio de Janeiro. Qual é o perfil dessa gente que foi ouvida? No caso doméstico, a média de idade é em torno de 38 anos. 74% de nível superior ou pós-graduação. Isso acontece em ambos. Quer dizer, a maioria do pessoal que aqui está em termos turísticos tem grau superior ou pós-graduado. No caso brasileiro, 80% tem renda bruta acima de R$ 1.760. E se a gente considerar R$ 3.500, nós vamos ter 70%. O tempo de permanência do Rio, dos turistas brasileiros, até agora isso deve crescer um pouco, em torno de 10,3 dias. O gasto médio foi de R$ 337,91. R$ 338. E outra coisa extremamente importante. A realização da Olimpíada no Rio de Janeiro permitiu que 97% de quem veio assistir a Olimpíada viesse pela primeira vez. Tiveram oportunidade de assistir a todas as competições que quisessem, porque a Olimpíada foi realizada no Brasil. Outra coisa extremamente importante, agora sobre a ótica dos visitantes internacionais. E é diferente, por exemplo, das pesquisas que a gente realiza normalmente para saber quais são as características dos visitantes internacionais que vêm ao Brasil. normalmente a gente vê que a fidelidade, no caso geral, há uma fidelidade em torno de 60%. Os que vieram já vieram outras vezes. No caso da Olimpíada, o que é bom para a estrutura turística brasileira, 56,1% dos turistas que aqui vieram, vieram pela primeira vez e para assistir, evidentemente, aos Jogos Olímpicos. A renda média desse pessoal, a renda média individual é em torno de três mil e seiscentos dólares. O tempo de permanência no país foi, até agora, de 11,7%. E o gasto médio por dia, de quase 104 dólares. Algo muito importante, vocês viram que o Ministério do Turismo investiu muito em que nós retirássemos a exigência do visto para a entrada de visto para americanos, canadenses, japoneses e australianos. Então, a pergunta que nós fizemos é se eles tinham utilizado a intenção de visto. Dos turistas pesquisados, 75% disseram que utilizaram a isenção de visto. E algo ainda mais importante, perguntamos se a isenção prevalecesse para o futuro, qual era a intenção de retornar ao Brasil. 82% disseram que, no caso de confirmação da isenção do visto, de uma forma permanente, eles têm intenção de retornar ao país. Outra coisa importante, nós tivemos entre 1º de julho a 15 de agosto, esse não está na, é um dado que nós concluímos agora há pouco, entre 1º de julho e 15 de agosto deste ano, estiveram no país, como turistas estrangeiros, 541 mil cidadãos. E neste número ainda não está incluído, porque é turista que veio do exterior, os brasileiros que usam o passaporte brasileiro. Isto representa um crescimento de 157 mil turistas em relação ao mesmo período do ano passado. Se a gente considerar só os 15 dias de agosto, só os 15 dias de agosto, nós tivemos a entrada de 231 mil turistas, contra 131 mil no mesmo período do ano passado, nos 15 dias de agosto. Isto corresponde a dizer que só nesse período houve um aumento de 100 mil turistas. E neste caso também, ainda a gente não incluiu os turistas brasileiros, que morando no exterior, aqui vieram para assistir às Olimpíadas. Ou seja, o dado será bastante mais expressivo quando nós tivermos os dados completos. Eu entendo que essas duas últimas não têm no material que vocês vão receber, porque eu acabo de telefonar e receber esse dado antes de subir aqui. Então, eu concluo e espero que depois que o presidente da Embratur fale, nós fiquemos à disposição para qualquer outro tipo de pergunta que quisermos. Bem, na tela está aparecendo o link para que vocês possam baixar a pesquisa. E passamos a palavra ao presidente da Embratur, Vinícius Lumerts. Bom, muito obrigado. Após a apresentação feita pelo Ministério do Turismo dos Itens da Pesquisa, cabe-me aqui salientar alguns pontos que são muito importantes do ponto de vista do turismo internacional. Primeiro que a satisfação do turismo internacional foi muito alta, mas ela é um pouco menor do que a do turismo brasileiro, porque os níveis de exigência do turismo internacional são um pouco mais altos. No entanto, foram muito bem avaliados os itens do turismo, da disponibilidade do turismo no Rio de Janeiro. Sobretudo do ponto de vista da área empresarial, houve uma avaliação muito forte, muito alta das opções de lazer, daquilo que é ofertado pela estrutura dos negócios do turismo, desde o passeio, o receptivo, o guia turístico, aos restaurantes, à estrutura privada disponível. Mas nós entendemos também, e aí principalmente perante aquilo que se levantava acerca dos riscos de fazer-se os Jogos Olímpicos, que realizassem-se Jogos Olímpicos num país emergente, um país em desenvolvimento, numa grande cidade como o Rio de Janeiro, ainda carente de determinados níveis de infraestrutura. E eles também foram muito bem avaliados. Eu estimo que a resposta que foi dada pela criação de uma infraestrutura no Rio de Janeiro pública, principalmente na área de transportes, fez com que, em geral, as pessoas pudessem se locomover e, acima de tudo, ter uma sensação de segurança que está expressa num índice muito alto na pesquisa. Sensação de segurança perto de 90%, não obstante as notícias, porque não é só a sensação de segurança de estar-se caminhando, mas de ouvir-se hipóteses de que o Rio não pudesse ou não viesse a ser seguro. Então, no conjunto, tanto na área pública quanto na área dos serviços privados, a avaliação que nós, como nós a entendemos hoje, no conjunto dos serviços turísticos, sempre mais alta, infraestrutura turística muito alta também, mas também a segurança pública perto de 90%, para nós é muito importante. Quando se fala de uns pontos baixos, como, por exemplo, a questão do idioma, só apareceu também durante a Copa do Mundo. Foi compensado largamente aqui por um fator, pelo fator humano que já havia aparecido durante a Copa do Mundo, que é o fator do receptivo do brasileiro, e aqui especialmente do carioca, que tem sido em pesquisas anteriores, se mostrado em pesquisas de outras instituições, por outras razões, inclusive, um povo muito acessível, muito aberto e muito disponível, o que cria o paradoxo de, mesmo tendo uma dificuldade de idioma, compensar-se isso por um esforço de relacionamento cada vez mais raro, e aí agora falo como Embratur, no âmbito do turismo, porque a maior crítica que se faz ao turismo no mundo é o paradoxo do próprio turismo, quando o excesso de turistas cria um distanciamento da população local. O que nós ofertamos ao turista que trafegou no Rio de Janeiro, em Jogos Olímpicos, que foram organizados, espalhados em toda a cidade, e os senhores sabem disso, porque os senhores trafegaram, nós estamos aqui distantes da Barra, distantes de Copacabana, distantes de Jogos Olímpicos, que foram organizados dentro da teia urbanística do Rio de Janeiro e permitiram que as pessoas sentissem e nós observássemos como funcionou bem, e os números comprovam isso. O que é importante salientar sobre o Rio de Janeiro é que o que nós temos hoje no Rio de Janeiro é o Rio vezes dois no mínimo. Por que vezes dois? Porque toda a hipótese de um crescimento turístico pós-olímpico, que as pessoas perguntam, e agora? Bom, nós vemos aqui uma capacidade de receptivo hoteleira no Rio de Janeiro dobrada. Nós tínhamos 28, 29 mil quartos de hotel no Rio de Janeiro, hoje temos 60. Então, o receptivo do Rio de Janeiro é duas vezes maior. Mas se nós buscássemos um múltiplo para essa capacidade de recepção, aduzindo a capacidade do centro do Rio e da Vila, não, do Bulevar Olímpico, de transformar-se ele também em um polo, através do conjunto que foi ali desenvolvido, recuperação do Rio de Janeiro, que absorveu só na Casa Brasil 20 mil pessoas por dia, transformando-se em um polo atrativo com o Museu do Amanhã, o Mar, o Museu de Arte do Rio de Janeiro, e todo um conjunto que ali se projeta, isso aumentou a capacidade do Rio de Janeiro de absorção desses 60 mil apartamentos, que se sobrepõem aos 28 mil, que, além disso, foram também muito retrofitados, muito melhorados neste ciclo de grandes eventos. Então, a expectativa é que o turismo do Rio, sim, cresça. A Barra, em especial, tem um desafio e tem me perguntado sobre isso. E agora a Barra da Tijuca? Esse é um problema bom de resolver. 12 mil leitos de qualidade presentes na grande área de expansão da cidade do Rio de Janeiro, que é a Barra da Tijuca, e que tem estrutura e infraestrutura para um projeto de expansão, para suportar um projeto de expansão turístico desta marca Rio de Janeiro, que é a porta do turismo brasileiro, e que se recuperou, se reciclou, eu diria que transformou-se em uma cidade contemporânea, que se anda de VLT, de BRT, uma cidade que se encontra, e a ruptura social do Rio de Janeiro diminui com isso, dando oportunidade, inclusive, de um enfrentamento das questões de caráter mais permanente, como aquelas que preocupam, evidentemente, a todos nós, no médio e longo prazo, ligadas à segurança, como sustentabilidade para um projeto de continuidade e crescimento. Sob outra, antecipando outra honra, temos aqui a presença do ministro. Então, interromper um pouco. Convidamos, então, o ministro interino do turismo, Alberto Alves, e o senhor ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Terminando apenas o raciocínio, dando as boas-vindas ao ministro Eliseu Padilha, ao ministro Alberto Alves, senhores ministros, eu concluí aqui dizendo acerca da duplicação do tamanho hoteleiro do Rio de Janeiro, como referência para o Rio, como porta de entrada do Brasil, projetar-se num crescimento econômico, sonhado aqui pela cidade do Rio de Janeiro, a emular-se aquilo que aconteceu em Barcelona, que saiu de números de turismo de em torno de 1 milhão e 800 mil turistas ano e que hoje atingiu na faixa de 8 milhões. Então, o Rio de Janeiro, hoje, ministro, tem 2 milhões de turistas, mas ele é, no mínimo, do ponto de vista do seu receptivo hoteleiro, duas vezes maior. Além do que, nós temos hoje, se hospedando no Rio de Janeiro, e o José Francisco colocou em sua pesquisa, 100 mil pessoas via Airbnb, hospedadas em 40 bairros da cidade. E aqui volta aquela questão, convivendo com o dia a dia da cidade, em Laranjeiras, na Tijuca, com o espírito da cidade, nessa nova fórmula de turismo, que vai além da autolaria tradicional, mas que aqui está sendo também ofertada. Nesse mesmo raciocínio, e não me alongando, dizer que, do ponto de vista da Embratur, abriu-se uma porta também no digital que nós lançamos aqui, que foi o Visit Brasil, reconhecendo que o meio digital, comprovou-se pela pesquisa, que foi a principal forma de acesso às informações do turismo pelo cliente turístico internacional. E nós queremos agora investir mais nisso, ministro Padilha, porque o elemento internet, o elemento digital, é aquele que pode ampliar os nossos esforços. E nós estaremos hoje, e amanhã, estamos em permanente reunião com alguns ministérios de turismo e órgãos de turismo, trabalhando em cooperação, por exemplo, com a Argentina para a busca de mercados distantes, como a China, e mercados em cooperação, ampliando o nosso trabalho aqui na América Latina, especificamente no caso da Argentina, de quem nós recebemos 2,5 milhões, praticamente, de turistas por ano, faturando 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Finalmente, dizer, ministro, que no âmbito das estratégias desenhadas pelo governo, de facilitar as PPPs, de facilitar as concessões, de facilitar os investimentos, a pergunta que se pode fazer no aqui e agora, é dizer o seguinte, estamos muito bem promovidos, estamos muito bem visualizados, mas o Brasil é o principal, perante várias instituições internacionais, o principal potencial natural para o turismo do mundo, é o número 1 nas análises do Fórum Econômico Mundial e do WTTC, quando se fala em perspectivas para o investimento no turismo, baseados na natureza e na paisagem. E somos o oitavo potencial cultural para o desenvolvimento do turismo. Onde nós não estamos em alta ainda, é no conjunto de variáveis ligadas ao chamado ambiente de negócios. É aí que nós podemos apertar, é aí que nós podemos ampliar o grau de internacionalização da nossa economia, porque há demanda pelo Brasil, mas a demanda não deverá ser só pelo turista internacional, mas também pelo investimento internacional. O exemplo que nós tivemos aqui na excelente avaliação, senhor ministro, da questão da aviação e do aeroporto do Galeão, diz respeito a esse grau de internacionalização, porque aí temos investimentos internacionais pelo aeroporto de Singapura, o grupo Shangji, demonstrando que o esforço de internacionalização ajuda a melhor avaliação e a melhor estruturação do nosso turismo nacional e internacional. Portanto, do ponto de vista da Embratur, há uma satisfação e uma alegria muito grande de ver, não só apenas o sucesso dos Jogos Olímpicos, o sucesso do Rio de Janeiro, essa boa avaliação, essa excelente avaliação de quem para aqui veio e a perspectiva de que isso signifique investimentos neste que é um dos maiores potenciais turísticos do nosso país, se não o maior a ser desenvolvido e, certamente, nos aspectos aos quais eu me referi, o melhor, o maior do mundo com respeito ao potencial natural e um dos maiores do mundo com potencial cultural a ser realizado e ofertado ao mundo e com o retorno à atividade empresarial, atividade de negócios, empregos, impostos e o desenvolvimento do país. E, com isso, a expectativa de que o Brasil, certamente, senhores ministros, acordou para o turismo enquanto atividade econômica. Muito obrigado. Passamos rapidamente a palavra novamente ao diretor de estudos econômicos e pesquisas do Ministério do Turismo, José Francisco Salles Lopes. Olha, um dado que também não está ainda e que eu recebi agora e que é algo muito importante e que já aconteceu também na Copa do Mundo. Os turistas estrangeiros até agora pesquisados, além da vinda ao Rio de Janeiro, visitaram 102 cidades brasileiras em termos turísticos. e nesse outro dado, diz o seguinte, 83% destes pesquisados disseram que fizeram ou farão turismo no Brasil. Ministro, só algo que eu falei que não tinha, o senhor não conhecia, o seguinte, entre 1 e 15, entre 1 e 15 de agosto de 2016, nós tivemos 231 mil turistas estrangeiros. O mesmo período do ano passado foram 131 mil, ou seja, em 15 dias, nós tivemos 100 mil turistas a mais no Brasil esse mês em relação a agosto do ano passado, sendo que ainda não conseguimos contabilizar a série de brasileiros que moram no exterior e que vêm com documento brasileiro e que ainda não estão incluídos neste dado. É só isso. E passamos a palavra agora ao ministro interino do turismo, o senhor Alberto Alves. Queria dar boa noite a todos e a todas. E eu gostaria de passar a palavra para o ministro Eliseu Padilha, para ele poder conversar um pouco com vocês. muito obrigado. Quero agradecer ao doutor Alberto e agradecer a paciência de vocês, mas quando a gente está acompanhando o presidente da República, antes dele sair, o ministro não pode sair. Então, nós tivemos que aguardar que fosse concluído o trabalho que nós estávamos desenvolvendo na Vila Olímpica, daí porque houve esse atraso. Eu sou inimigo de atrasos. Mas vamos assim um pequeno pano de fundo para que, na verdade, a gente possa esclarecer o que vocês queiram saber. Nós sabemos um pouco do que a gente quer dizer, mas talvez o que a gente quer dizer não é o que vocês queiram noticiar. Mas algumas coisas nós vamos colocar para que vocês possam refletir e aí, então, nós conversarmos. Primeiro, quero lembrar quem me assistiu na sexta-feira que antecedeu a abertura dos Jogos Olímpicos que eu disse o seguinte, os pessimistas, aqueles que estão dizendo que os Jogos Olímpicos no Brasil serão um desastre, que os Jogos Olímpicos no Brasil vão ser uma desgraça para a imagem do Brasil, eu disse naquele dia, parem, deem 180 graus e andem muito porque o sucesso será muito grande. Veio a cerimônia de abertura e nós tivemos uma festa gastando cerca de um terço do que foi gasto em Londres e dito pelos veículos internacionais de qualidade várias vezes superior. Portanto, a primeira mensagem que deve ficar é de que o Brasil, vivendo um momento de dificuldade, crise econômica mais profunda da sua história, vivendo uma crise política que não pode ser aqui ignorada, teve competência, qualificação, harmonia, dedicação e aqui não vou individualizar ninguém, mas todos aqueles que de uma forma ou outra trabalharam neste evento e estou falando de mais de 200 mil pessoas que de uma forma ou de outra trabalharam neste evento fizeram com que a gente tivesse até agora, teremos ainda dois dias e meio, três dias para a conclusão, mas tivéssemos seguramente o maior evento deste gênero na história. Por quê? A internet foi muito bem referida aqui, ela acaba fazendo com que nós tenhamos as mídias online que fazem com que a participação seja muito maior mesmo que indiretamente. portanto, o que devo dizer em nome do presidente Michel Temer, em nome do governo brasileiro, é dizer muito obrigado a todos aqueles que fizeram com que esse evento acontecesse e que farão com que aconteça agora o final dos Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos que nós queremos que seja tão bem sucedido quanto este e será. O Brasil seguramente terá uma participação ainda maior nos Jogos Paralímpicos e terá proporcionalmente mais conquistas, mais medalhas do que está tendo agora e é recorde de toda a participação do Brasil em Olimpíadas o número de medalhas já conquistadas e nós ainda estamos com possibilidade de conquistar outras. Lembro ainda, apenas para a digressão, lembrem vocês comigo, a UZICA vai afastar todo mundo do Brasil, vai ter que se interromper as Olimpíadas, não vai ter Olimpíadas, lembrem de um um caso, um caso de sintomas de ZICA durante as Olimpíadas de pessoas que sejam visitantes nossos ou que não sejam moradores do Rio de Janeiro em decorrência do que aqui aconteceu, eu não tenho notícia, se tiver, eu não tenho. Dois, terrorismo, tudo bem, penso que a gente tomou todas as providências, nós temos um serviço de informações integrado hoje, como as mídias são online, os serviços de informação também são integrados no mundo e nós temos informações que ao descer alguém num aeroporto nosso, aeroportos que foram aprovados com 95% de aprovação, 95%, mas quem desce no aeroporto pode ser imediatamente pelo seu polegar ser identificado internacionalmente e na medida que haja qualquer restrição, não interessa aqui falar dos números, houve restrições e as pessoas simplesmente não desembarcaram no território nacional e ganharam o rumo de onde vieram. Então, nós tivemos com relação a zika e terrorismo, por enquanto, até agora, tudo o que a gente previa de bem e de bom aconteceu. Ainda, infraestrutura, vai ficar pronta ou não vai, toda a infraestrutura pronta antes da data, o que é importante. Não vou reprisar jogos olímpicos em países até mais desenvolvidos que o nosso, em que tiveram problemas na entrega da infraestrutura na reta de chegada. Segurança. Rio de Janeiro, não vai ter Olimpíada, a questão da segurança, vocês viram aqui a aprovação do nível de segurança pelo turista estrangeiro. 88,6%. 90% de aprovação. Não precisa mais comentários. Enfim, penso que nós tivemos um exemplo de superação do brasileiro, do povo brasileiro, da capacidade de todos os brasileiros de enfrentar dificuldade e de criatividade. E a proposta de criatividade, aquela festa de abertura, a cerimônia nossa de abertura, foi uma festa nota mil. Nós teremos ainda agora, ao final, outro evento similar, mas se for só aquele, nota mil, não é dez, nem cem, é nota mil. Portanto, nós estamos vivendo indiscutivelmente um novo momento. E eu já registrei, quero registrar mais uma vez, e daí me coloco à disposição para as perguntas, o Rio de Janeiro, foi dito aqui pelo nosso presidente da Embratur, ele passa a ser não uma porta de entrada no Brasil, passa a ser, como se diz lá no Rio Grande, uma cancela, é uma porta muito grande em que se abre para o turismo internacional. O Rio de Janeiro foi visto por mais de cinco bilhões de pessoas e quem é que veio gostou muito, logo, quem viu imagens também deve ter ficado com sensação similar. O Rio de Janeiro será, não o Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro, que será muito, o Rio será outro a partir das Olimpíadas. Seguramente os serviços no Rio de Janeiro melhorarão, o emprego vai melhorar, a renda per capita vai melhorar, mas o Rio será um portão de entrada para o Brasil. e aí entra a Casa Brasil, Casa Brasil que está ali na Praça Mauá em que nós temos o privilégio de poder num espaço relativamente pequeno mostrar as várias feistões do Brasil para que aqueles que venham ao Brasil, que vieram ao Brasil e que venham, nós vamos fazer de tudo para mantê-la aberta, nós vamos ter condições de a partir do Rio mostrar o Brasil como um todo e seguramente vamos internalizar o turismo no Brasil porque o nosso potencial bem dito aqui, repito mais uma vez pelo nosso presidente da EmbraTur, é o melhor país do mundo sob o ponto de vista da expectativa de turismo ambiental e nós temos sob o ponto de vista de resultado fático muito pouco, muito pequeno ainda. Portanto, com essas considerações eu sei que vocês terão coisas que interessem talvez mais diretamente ao que vocês queiram levar à sociedade brasileira e até ao mundo, eu me coloco a partir de agora à disposição. Então, agora abriremos a perguntas e a primeira vem da Selma Schmidt do Globo. Boa noite, ministros. Eu queria perguntar sobre a questão desses americanos. isso pode, de alguma forma, macular a nossa imagem ou não? A partir de agora a pesquisa vai continuar, certo? Pode haver alguma mudança na pesquisa, tendo em vista o que aconteceu com os nadadores americanos? Veja, essa questão, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, já está levando ao conhecimento da sociedade brasileira e de todo o mundo o que efetivamente aconteceu. Penso que na questão da imagem, por tudo que eu vi na reunião de que participei agora e esse tema foi um dos temas que veio, na questão da imagem ao invés de prejudicar eu penso que deve melhorar, porque nós vamos esclarecer fatos que não foram levados ao conhecimento naquele momento em que o fato foi revelado à sociedade. Eu pergunto se o nosso ministro do Turismo, Alberto Alves, quer esclarecer mais. Eu pessoalmente penso que a Polícia Federal e o Ministério da Justiça esclareceram plenamente este episódio. É o que pode acontecer agora em função do esclarecimento como o ministro colocou, que é exemplo do que ocorre aqui no Brasil e vou citar aqui o jornal Folha e embaixo normalmente tem lá erramos, entendeu? Então a gente espera que os jornais lá fora que deram essa divulgação excessiva também eles, olha, erramos e contem o que efetivamente aconteceu. Era isso que eu queria acrescentar as palavras do ministro Padilha. Ok, a segunda pergunta agora vem da Hans Zag, da 21st Century Business Newspaper da China. Oi, obrigado pela oportunidade. Eu sou jornalista que trabalha com a newspaper econômica na China. Eu quero perguntar a visita do presidente Temer à China, quais serão os assuntos que o presidente gostará de falar com o presidente e se envolve negociações sobre as petrobras como também os leões para os campos do pré-sal, sobre os investimentos em infraestrutura como aeroportos e outros projetos importantes. Eu agradeço muito a pergunta e isso nos propicia, eu participarei da delegação brasileira e vou repetir para que ela possa acompanhar. Eu dizia que participarei da delegação brasileira e essa pergunta nos propicia a levar o conhecimento de todos aqueles que vão ouvir, que vão ver o que agora aqui está sendo perguntado para garantir que nós vamos sim o presidente Michel é descendente de libaneses e os libaneses aqui no Brasil quando chegavam eles eram normalmente mascates, mascate é um mercante, um mercador que levava para vender tecidos de casa em casa pois o presidente Michel vai levar uma mala de mascate para a China para nós mostrarmos que o Brasil é um mar de oportunidades, um mar de oportunidades na questão do óleo e gás, um mar de oportunidades e eu recebi a maior construtora chinesa no meu gabinete perguntando e manifestando interesse na questão das ferrovias no Brasil, o Brasil é um país de extensão continental e explora muito mal o seu território que não tem acidentes geográficos consideráveis com as ferrovias que é um transporte seguramente várias vezes mais barato que o rodoviário na medida em que nós projetarmos larga distância e há interesse chinês e nós levaremos proposta objetiva nesse sentido também vamos voltar a falar sobre a transoceânica que é uma estrada de ferro que interessa a China já tem um protocolo firmado com o governo brasileiro no governo anterior tem um protocolo firmado nós levaremos mais itens a este protocolo queremos mostrar a China que é indiscutivelmente hoje um dos países que faz o maior volume de investimentos no exterior que no Brasil há sim um mar de oportunidades e o mais importante ontem foi aprovado no Senado Federal uma nova lei das agências reguladoras que nova lei nós eu fui em 1998 criador de agência reguladora agora com toda essa vivência nós tínhamos que fazer com que as agências do Brasil passassem a ser um organismo do Estado brasileiro e não do governo porque quem vem fazer parceria com o governo quer segurança jurídica quer ter certeza que durante todo o tempo do contrato as condições serão observadas e isso a gente só consegue com agências independentes agências que não estão vinculadas ao ministro de plantão ou ao governo de plantão e sim estão vinculadas ao Estado a nação brasileira como um todo a agência cuida dos interesses da nação essa é a sua prioridade absoluta e defende com a mesma força aquilo que foi contratado com o nosso parceiro para que haja segurança de que no curso de todo esse contrato essas condições serão observadas e o Brasil repito é um mar de oportunidades para que se faça aqui parcerias e nós necessitamos sim queremos fazer parcerias nós neste momento estamos necessitando das parcerias para gerar empregos para resolver problemas nossos na infraestrutura e melhorar a nossa capacidade de exportação enfim a parceria é indispensável e nós apostamos muito nessa viagem à China como faremos logo depois uma aos Estados Unidos da América e outra à Índia as três potências que na nossa visão são grandes mercados potenciais para o Brasil mas muito obrigado pela pergunta minha próxima pergunta vem do Felipe Pereira do UOL ministro boa tarde a todos vocês eu insisto na questão dos americanos porque houve uma repercussão bem grande fora do país todo mundo sabe que ninguém leu erramos quando é publicado nos jornais e eu queria saber se vocês acham que eles deviam se retratar com o Rio de Janeiro e com o Brasil veja eu por uma questão de respeito à individualidade à intimidade das pessoas eu prefiro não fazer nenhum comentário a mais sobre esse tema mas a Polícia Federal tem isso perfeitamente esclarecido o ministro da Justiça já falou objetivamente sobre isso e eu em respeito às pessoas envolvidas não vou descer a novos comentários e tenho certeza que esclarecido o que aconteceu e a ação das autoridades brasileiras seguramente será um fator positivo e não negativo que haja esclarecimento eu não vou acreditar que quando algo parece negativo a gente publica e depois vê que é um equívoco e algo que até vai valorizar a qualificação do nosso serviço de segurança do nosso serviço de polícia não seja registrado também tem que ser registrado sim eu acho que quem quer fazer governo tem que admitir a transparência absoluta seja para quando vai ser criticado mas também tem que se reconhecer as coisas que aconteceram certo nesse caso a Polícia Federal o Ministério da Justiça tem razão no episódio a próxima pergunta vem da Stephanie Tondo da Rádio CBN Boa tarde a pesquisa mostrou que 541 mil turistas estrangeiros passaram pelo país desde o dia 1º é isso? é esse o número? é exatamente isso tá só que a amostragem é de só 1.262 turistas eu queria saber se essa amostragem é suficiente para a gente tirar conclusões? posso responder? claro vamos lá pesquisa de opinião vamos fazer uma pesquisa Ibope Brasil candidatura presidência da república normalmente quantas mil pessoas a gente ouve de 200 milhões de brasileiros ou então de 130 milhões de eleitores foram foram ouvidas 3 mil pessoas 4 mil pessoas e a margem de erro é de 3% às vezes 5% aqui o número é proporcionalmente muito maior logo a margem de erro é muito menor e é expressivo sim porque pesquisa é uma técnica existe uma técnica em se fazer as perguntas e depois fazer a análise das respostas neste caso posso garantir que o nível a margem de erro seguramente é muito menor do que as pesquisas eleitorais que nós vimos tantas vezes por aí ou pesquisas de opinião como nós acabamos vendo agora ouvindo os empresários por exemplo sobre a confiança no governo nós vimos que os empresários aumentaram o nível de confiança que chegou agora ao nível de março de 2014 pesquisa se faz ouvindo uma parcela uma amostra daquele universo que a gente quer saber qual é a opinião não tenho dúvida nenhuma de que ela tem sim fidelidade com a margem eu não vi a margem referida deve ser coisa de 3% no máximo 5% 2,5% já me dão aqui é 2,5% a margem ministro só para complementar nós fazemos esse tipo de pesquisa há 40 anos e a margem é de 2,5% e os resultados posteriores confirma as pesquisas em gênero número e grau bem a próxima pergunta vem da Luciana Nunes Leal do Estadão não tem problema oi ministro boa noite existe uma sensação de que depois que acabar esse congraçamento e tudo o país volta para a vida real e uma das coisas que o governo tem sido cobrado é pelas reformas que não estão acontecendo no congresso existe uma cobrança muito grande como é que depois da Olimpíada o Brasil pretende mostrar essa atração por investimento e tal diante dessa cobrança dos próprios aliados como PSDB para que as coisas aconteçam e as mudanças aconteçam houve um jantar ontem à noite com eles até uma hora da manhã e eu estava nele mas eu não vou falar do jantar vamos aqui objetivamente sobre o que é a pergunta e a resposta primeiro qual mesmo a reforma que o governo disse que iria fazer e que não está fazendo ou que não vai fazer ou não está fazendo o trabalho preliminar vamos lá um dei aqui a notícia da reforma da nova lei das agências reguladoras aprovadas ontem no senado da república já está aprovado o novo estatuto da empresa pública que exige que para ser dirigente de empresa pública no Brasil ou ser conselheiro tem que ter formação específica para a área experiência na empresa ou no mercado em posição similar que não seja ele participante de organização política nos últimos 30 36 meses 3 anos 36 meses e que mais do que isso ainda que ele tenha sob todos os aspectos a ficha limpa portanto meritocracia qualificação para todas as empresas públicas do Brasil quem é que nós colocamos na presidência da Petrobras Pedro Parente quem é que foi para a presidência da Eletrobras doutor Wilson quem é que foi para a presidência do BNDES doutora Maria Silvia e assim eu vou parar mas quando nós buscamos para as empresas públicas nós estamos aplicando a rigor o que foi a vontade do Congresso Nacional de nós elevarmos com relação aos fundos de pensão que está na Câmara para ser votado já foi votado no Senado mesmo critério adotado para as empresas públicas com a diferença que nos fundos de pensão haverá participação também do beneficiário do fundo e dos dirigentes que vão ser colhidos selecionados no mercado pessoas de mercado pessoas que conheçam daquilo que estão fazendo as exigências a mesma das empresas públicas então já temos estatutos das empresas públicas estamos com estatutos dos fundos a caminho uma nova lei das agências reguladoras e agora sim vamos lá o grande desafio o Brasil tem dois grandes desafios ele não pode pensar em dar passos adiante sem vencer os dois primeiro conter a dívida pública não pode aumentar a dívida pública e o que que se fez para isso ministro meirelles e a sua equipe alguns dizem que a equipe dos sonhos dream team da área econômica brasileira que é sem dúvida nenhuma uma equipe muito boa qualificada não existe disputas internas não tem disputa interna no governo entre os membros das juntas que cuidam da área econômica e foi proposto pelo ministro meirelles congelamento das despesas da união por 10 anos e mais 10 anos o que nós queremos com isso conter a expansão da dívida pública nacional se nós não tivermos aumento da despesa não tem porque tomar dinheiro no mercado e vamos congelar como está até nós conseguirmos começar a pagar isso é a mesma coisa que na vida da gente quando a gente gastou um pouco mais do que podia segura no gasto aí e vamos segurar o dinheiro para poder ir pagando aquilo que a gente deve aí o cartão e o cheque daqui a pouco se a gente não cuidar não tem mais cartão não tem mais cheque e o Brasil caminhava nessa direção o déficit no ano passado foi 118 bilhões o déficit deste ano é 170.5 bilhões nós já projetamos para o ano que vem 139 estamos fazendo uma reversão violenta nessa curva então a primeira eu disse duas a primeira era a questão do déficit de nós segurarmos o déficit público através do congelamento das despesas que só poderão variar conforme a inflação do ano anterior é a despesa do ano anterior mas a inflação do ano anterior é a despesa do ano seguinte apenas para observação desde 1999 que o orçamento da união cresce além da inflação mais de 5% vou repetir desde 1999 o orçamento da união as despesas crescem acima da inflação mais de 5% o país não crescia em média 4% a despesa sobe 5% acima da inflação nós iríamos chegar onde chegamos e se nós não colocarmos o pé no freio logo aí adiante a situação seria muito mais terrível segundo desafio primeiro então conter a dívida pública segundo reformar a previdência nós temos que reformar para preservar o maior interessado na reforma na previdência não é o governo não são os políticos é o João o José a Maria o Antônio é o cidadão brasileiro comum que quer ter a certeza que quando chegar na idade e que faça jus ele vai receber sua aposentadoria porque déficit da previdência no ano passado 86 bilhões déficit da previdência neste ano 146 bilhões déficit da previdência projetado para o ano que vem entre 180 e 200 bilhões é óbvio que nós temos que parar essa bola não pode continuar crescendo nessa proporção e teremos que fazer sim uma reforma responsável para que com base na reforma a gente tenha condições de pagar as aposentadorias daqueles que venham ter direito às aposentadorias não vai ser suprimido uma vírgula do direito de ninguém quem tem direito a aposentadoria a palavra é do presidente Michel Temer o direito adquirido será respeitado na plenitude ninguém que tenha já requerido aposentadoria ou que tenha condições de requerer ou que esteja no gozo da aposentadoria precisa se preocupar zero de preocupação esse direito está consolidado e será assegurado porém quem está no processo de aquisição do direito que tem expectativa do direito quer dizer quem já está trabalhando eu já estou trabalhando 25 anos e vai ser exigido para mim uma idade média a idade limite de x para mim chegar lá me falta por hipótese vai me faltar 10 anos então ele não vai ter que cumprir toda a nova lei ele vai pagar é um pedágio sobre o tempo que falta para a aposentadoria se falta 10 anos nós estamos projetando que se faça entre 40 e 50% este pedágio contanto que fique abaixo do limite mínimo de idade que nós teremos um limite mínimo vamos falar já sobre o número já é nacionalmente conhecido nós trabalhamos com o número de 65 anos para a aposentadoria idade limite e este é um número ainda se considerar os países envolvidos ele ainda é baixo os países envolvidos já trabalham projetando 70 anos alguns estão com 66 67 68 e já projetam 70 porque a expectativa de vida no Brasil quando o nosso sistema foi concebido era 56 anos hoje a expectativa de vida é 68 anos e projetando para os 80 logo aí adiante então a idade de aposentadoria das mulheres 53 anos dos homens 55 55 até 80 são 25 anos que tem que se pagar 100% a contribuição pelo sistema de repartição simples a contribuição certamente não segura isso daí porque esse déficit crescente então para nós podermos segurar as contas públicas ajustar nós temos que reformar sim a previdência reformar para garantir que vai se conseguir pagar para as pessoas que tem direito a sua aposentadoria ninguém terá prejuízo nos seus direitos será numa expressão curtíssima reformar para preservar porque se não reformar entre 2025 e 2030 este sistema que aqui está não o sujeito vai chegar cheio de direito no caixa para sacar a sua aposentadoria e não haverá o dinheiro correspondente teremos sim que caminhar no rumo da sustentabilidade do sistema e isso não vai ser rápido não estou falando aqui uma trajetória talvez de 30 para 40 anos para nós chegarmos na sustentabilidade mas nós temos que começar se tivéssemos começado há 20 anos atrás nós já estávamos com o meio caminho percorrido e seguramente não teríamos os déficits que hoje nós temos então reformas volto reformas elas um a do teto está lá é a PEC 241 e a reforma da previdência nós estamos trabalhando ela conscientizando a população brasileira discutindo com as centrais sindicais discutindo com as confederações dos empregadores mas ao João a Maria ao José ao cidadão comum é que interessa de verdade esse debate porque é ele que é o maior interessado e é ele que vai pagar a conta a conta sempre acaba caindo é nas costas do cidadão por isso nós agora que temos a responsabilidade de tomar essa decisão entendemos que não é justo que a gente continue penalizando alguns para que outros possam ter em muitas vezes um benefício que não lhe era devido por inteiro e outra coisa é nós queremos um regime único tanto para o servidor público quanto para a iniciativa privada as leis serão as mesmas poderão ser dois institutos diferentes porque a previdência complementar é diferente nos dois sistemas mas nós vamos sim ter as mesmas regras os brasileiros são iguais perante a lei artigo 5º da constituição e o presidente temer pediu apenas uma exceção pediu o que o grupo que eu coordeno neste caso que o grupo observasse para as mulheres e para os professores uma transição mais longa para que continuasse não fosse abruptamente elevada essa diferença de idade dos cinco anos de diferença que tem hoje entre as mulheres e os homens ponto então veja que já tem e sabe quantos anos a gente já tem de governo olha já tem três meses fez agora três meses a menos de uma semana a próxima pergunta é da Tatiana Nascimento da TV Globo são duas perguntas uma sobre sobre os desafios que essa pesquisa mostram que o Brasil pode ter ainda o Rio de Janeiro para atrair esses turistas pós período de Olimpíada para um futuro como esse negócio pode se tornar realmente mais sólido e a outra pergunta é só voltando nessa questão dos nadadores acho que talvez para o ministro do turismo o senhor disse que espera que haja uma divulgação de um erramos na mesma proporção do que houve a divulgação do caso quando enfim saiu a possibilidade de um assalto o governo vai pedir alguma retratação e o senhor acha que esse episódio pode arranhar um pouco a imagem do Rio de Janeiro do ponto de vista de segurança vamos primeiro a questão do turismo e eu vou aí vamos para o especialista depois a outra eu volto nela existem problemas bons para resolver e problemas ruins nós estamos com um problema ótimo para resolver o que eu falei daqui a pouco eu vou repetir nós temos dois rios de janeiro agora em termos de capacidade de recepção multiplicado por tudo aquilo que foi investido na qualificação do Rio de Janeiro como um todo então o Rio tem essa projeção para cumprir isso como fazer para fazer com que isso aconteça é essencial promoção e é essencial que nós tenhamos mais recursos não só no nível municipal estadual e federal nós dediquemos mais recursos porque eles voltarão no ano passado nós fizemos uma promoção de 15 milhões de reais nos países da América Latina e rapidamente houve com uma vantagem cambial que nós temos houve um crescimento no turismo internacional neste semestre de janeiro até o final de junho de 7% ora a economia brasileira ainda sob o impacto da crise decresceu 3.5% no PIB e o turismo internacional cresceu 7% significa que com promoção câmbio favorável e com a oferta de uma cidade que funciona do ponto de vista de turismo isso está comprovado há como nós termos taxas altíssimas de retorno e crescimento do turismo do Rio de Janeiro e a aposta que o Rio de Janeiro faz sob a ótica de Barcelona que tinha 1.8 milhões de turistas e hoje tem 8, 9 milhões é uma aposta correta o único senão numa estratégia como essa é a manutenção da segurança a manutenção da segurança é vital para que se em melhores níveis e caiu o homicídio do Rio de Janeiro caiu 50% então nós estamos caminhando nessa direção nós temos é importante entender o Rio de Janeiro é muito maior e melhor do que era até agora esse é realmente um grande desafio positivo é um dos melhores problemas para serem resolvidos e nós temos que andar juntos para resolvê-lo e com a iniciativa privada com promoções então amanhã por exemplo nós já estamos trabalhando com o ministro da Argentina que está com toda a sua equipe aqui para aumentarmos o turismo bilateral com a Argentina porque o dólar mais próximo é o dólar do vizinho a Argentina coloca no Brasil 2.3 bilhões de dólares há condições de fazer essa taxa crescer esses números crescerem e o Rio de Janeiro a Barra da Tijuca se apresentam para esse jogo Portugal tem 73 voos para o Brasil nós podemos aumentar o turismo europeu aqui na região podemos trabalhar estamos trabalhando com os argentinos para buscar turismo mais distante como por exemplo a China a Rússia esses países que podem trazer mais turistas para o Rio de Janeiro a vantagem é que a base é pequena então as taxas de crescimento poderão ser muito altas pronto os americanos e a notícia G1 agora polícia indicia Lorte e Feigen por falsa comunicação de crime informação foi divulgada pela Globo News nesta quinta-feira nadadores relatam ter sofrido assalto que não houve segundo a polícia federal são indiciados por falsa comunicação de crime isto é bom eu acho que é bom não é ruim não se eles foram tinham outras razões que eu não quero discutir eu até conheço já porque me foi informado pelo ministro da justiça eles tinham outras razões para as alegações que fizeram erraram a verdade ao final e o cabo sempre é a melhor saída e não foi a verdade que eles relataram vão responder agora inclusive uma ação penal aqui no Brasil em decorrência disso bem vamos para a última pergunta que é do Nicola Pamplona da Folha boa noite pergunta para o ministro Padilha vocês estiveram agora com o prefeito Eduardo Paes correto? queria saber quanto é que ele pediu para as Paralimpíadas e quanto o governo está disposto a dar e como? primeiro o prefeito não pediu nada absolutamente nada para as Paralimpíadas mas eu vou esclarecer esse assunto de forma bastante terminativa vamos lá o Brasil quando buscou as Olimpíadas para o Brasil assumiu um compromisso de que se houvesse prejuízo ao final ele ia ajudar a financiar esse prejuízo no curso da conversa sete anos seis anos foi feito um outro pacto não o Brasil vai pagar coisa de 800 milhões de dólares em outros serviços não previstos que deveriam ser de competência do comitê organizador e aí não vai precisar cobrir prejuízo se por acaso houver isso era instalações elétricas que foram feitas pelas companhias do estado o governo municipal cumpriu o governo federal cumpriu o governo federal cumpriu e o COI deu uma certidão uma declaração de quitação não deve nada muito bem começam os jogos e a expectativa de receita do COI essa foi a alegação abriu um espaço um buraco de um determinado número que não vem muito caso eu dizer qual é porque era bem maior mas perguntaram se estas entidades governo estadual governo municipal governo estadual governo federal não poderiam através de empresas municipais estaduais e federais pensar num auxílio para ser possível as paraolimpíadas e aí foi aí que o prefeito Eduardo Paes não sei se buscando patrocínio no mercado ou de empresas que tem alguma relação com o município ele comprometeu-se em repassar 150 milhões e nós do governo federal corremos atrás da Embratur corremos atrás da Apex corremos atrás corremos atrás para somar 100 milhões na reunião agora à tarde ficou fechado o valor do governo federal as empresas que tiveram o compromisso confirmaram o compromisso esse desembolso depende sempre de formalização mas como se trata de uma relação privada é uma relação empresarial nós não temos mais o que fazer o assunto está resolvido as paraolimpíadas estão garantidas e amanhã tanto quanto sei o presidente do comitê internacional de paraolimpíadas vai falar sobre esse assunto dando esta notícia a todo mundo então nós tivemos um episódio que impediu que as empresas estatais tomassem essa atitude que é uma ação judicial de 2013 que acabou tendo uma liminar concedida há três dias atrás e que ontem essa liminar foi revogada pelo presidente do tribunal federal da segunda região e as empresas tanto estatais tanto municipais quanto estaduais quanto federais estão liberadas para agir conforme determina o tribunal de contas da união o decreto lei 101 enfim a legislação que rege esse tipo de transação episódio superado sobre todos os aspectos e nós vamos ter sim seguramente uma grande paraolimpíadas nós vamos ter o Brasil quero repetir tendo uma participação relativa muito maior na premiação nas medalhas durante as paraolimpíadas se considerarmos as olimpíadas nós vamos ter seguramente um grande desempenho olha como foi a última e me disseram é isso todo mundo da pacífico já falei demais como foi a última eu quero agradecer mais uma vez a compreensão a espera de vocês e registrar aqui que para nós seja o governo municipal governo estadual ou governo federal nós temos um grande agradecimento a fazer o povo brasileiro e a vocês que levam o Brasil para todos os recantos do nosso território e também para todo o mundo queria agradecer aquilo que vocês nos ajudaram e sei que vocês continuarão agora nos ajudando a mostrar essa imagem magnífica que o Brasil conquistou durante esse período que será capaz de mudar o perfil do nosso movimento turístico brasileiro seguramente nós vamos fazer eu me atrevo a dizer eu não quero nem copiar os espanhóis eu acho que o nosso potencial é maior o nosso país é um continente nós temos um mar de oportunidades para negócios e um mar de oportunidades para o turismo também muito obrigado antes de encerrar essa coletiva convidamos todos os participantes a assistir ao pocket show da cantora Alexandra Jackson no café da área interna do prédio muito obrigada boa noite essa foi a coletiva de imprensa direto do Rio Media Center no Rio de Janeiro sobre os resultados de uma pesquisa de satisfação de turistas durante os Jogos Olímpicos os números mostram que o item mais bem avaliado pelos turistas foi a infraestrutura dos aeroportos com 95% de aprovação nessa entrevista coletiva o ministro Eliseu Padilha o ministro chefe da Casa Civil disse que o Brasil fez e está fazendo bonito nessas Olimpíadas que já ficou esse evento já ficou para a história do Brasil o ministro da Casa Civil Eliseu Padilha também falou que medos foram superados como por exemplo o zika vírus e o terrorismo também durante a entrevista foram abordados temas como reforma da Previdência e o teto para os gastos públicos dos estados você continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal o o o o o Legenda Adriana Zanotto